Olá investidores, muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante dessa terça-feira, dia 31 de março, o último dia útil desse longo mês para os investidores. A gente teve hoje a bolsa fechando em queda nesse último dia útil, caiu 2% e agora toca o patamar dos 73 mil pontos. Ao longo do dia a gente teve boa parte dele no campo positivo, na véspera a gente teve a boa notícia do PMI chinês que veio acima das expectativas do mercado, mas virou para a queda ao longo da tarde, com os mercados possivelmente digerindo os sinais mistos vindos dos governos, dos bancos centrais e ainda o aumento no número de novos casos infectados pelo coronavírus e também de óbitos. Aparentemente o mercado quer alguma sinalização de algum ponto de inflexão na curva, enfim, algo do tipo para voltar a se animar. Por aqui a gente teve os bancos recuando possivelmente com a, entre aspas, ameaça de eles serem utilizados como fonte de pagamento antecipada no CoronaVoucher e também o que chamou a atenção foi a queda da Cogna, a antiga Croton, que apresentou seus resultados e não foram nada apreciados pelo mercado, as ações caíram quase 20%. A Miley Metal Leve também apresentou seus resultados ontem e recuou cerca de 5%, então seus resultados não foram bem recebidos pelo contexto geral dos investidores. Outros dois indicadores que seguem no radar e chamaram a atenção hoje foi o VIX, o indicador de volatilidade da bolsa americana que segue em queda, como a gente havia comentado ontem, e também o dólar que não dá trégua e agora toca o patamar dos R$ 5,20. É isso, pessoal, esse foi o fechamento do mês, um mês talvez mais longo para os mercados nos últimos anos. Seguimos atento, um forte abraço e até mais.